Muito, muito, muito buscar meu prêmio na Band, conhecer você, caju pessoalmente, conhecer você lá lá, que você é uma gata, e eu caju muito charmoso, tchau, tchau pra vocês, uma ótima semana e um brilho maravilhoso de sol na sua vida, na vida dos dois, tchau, tchau. Charmoso é ferrou, né? Não, só pra tipo, ah, não tenho que falar, nem tô pra falar charmoso, é igual simpático. Que isso é um simpático? E charmoso é a mesma coisa, tá aqui, ó. Ai, ai.